Galera do programa Companhia Art Show, Banda Poeirão, mais uma vez, marcaram presença no nosso estúdio e hoje ao vivo, uma mega estrutura na República. Tudo bom? Tudo bom, Thiago? Prazer imenso, mais uma vez, tá recebendo vocês aqui. Vou te dar um beijinho aqui também. Isso! Fala pro pessoal então, o site, o telefone de contato, pra galera poder contratar a Banda Poeirão. O site da banda é www.bandapoeirão.com.br Os telefones pra contato, acho que vai aparecer aqui na telinha, é 3228-7488, Mochila, ou Mano, 9922-8260. Isso, essa banda, eu sempre tô acompanhando todos os trabalhos de vocês, já fiz também bastante eventos com a Banda Poeirão. Pra quem não sabe ainda, o Mochila, ele foi meu professor de matemática, há uns 10 anos atrás, acredita? Faz tempo, hein? É, no terceirão do Tancredo Neves, chegou nessa vez Pânico no terceirão. Foi aí que nasceu o Thiago Eventos. Então, Mochila também tem a ver com o passado, hein? Misterioso, mano. Grande Mumu. Fala então toda a programação, a agenda da banda. Tá, deixa eu pegar aqui minha cola. Dia 30 do 3, é festa particular ali no CTG. Dia 1 do 4, Tassiba, São Paulo. Dia 7 do 4, Foz do Iguaçu. Vou repartir agora um pouquinho com... Dia 14 também, a gente vai estar em Campo Mourão. Dia 14 e 21, a gente tá em Campo Mourão. Dia 27 também do 4, Altamira do Paraná, pessoal que recebe a gente, show de bola quando a gente vai lá. E dia 1 do 5, Ivater PR também, que assiste o programa do Thiago Eventos. Isso aí. Opa, tamo aí, toda a região. Então, Banda Poeirão, bombando os eventos, show completo. Opa, sempre. E no site pode acompanhar toda a agenda. Pode, pode sim. Inclusive as fotos dos eventos, pode entrar lá. Tem bastante coisa pra vocês. Beleza, então. Então vamos curtir mais uma, então. Banda Poeirão, a banda que agita esse clima do sabadão. Vamos lá, então? Simbora, vamos lá. Autoplay, DJ. Quem foi que disse que ainda morro de amores por você? E saia mais pelas ruas pra te ver. São comentários que eu ouço por aí. Pra ser sincero, você passou por mim sequer de sua saudade. Quando partiu e me ficou felicidade. Só quem me fala de você também aí. Você foi apenas mais o cara que beijei. Na cama só mais ruim, eu sei. Não, não gosto tanto amor, você não tem. Você foi apenas mais o gosto que provei. Pra me satisfazer, depois deixei. Se a gente tinha alguma chance, nem sequer notei. Tá enganada, você é página virada. O seu amor pra mim foi nada, eu só brinquei. Com o seu prazer. Tá enganado, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado, eu só brinquei. Te amar você. Quem foi que disse que ainda morro de amores por você? E saia mais pelas ruas pra te ver. São comentários que eu ouço. Pra ser sincero, você passou por mim sequer de sua saudade. Quando partiu e me ficou felicidade. Se alguém fala de você, você foi apenas mais o cara que beijei. Na cama só mais ruim, eu sei. Não, não gosto tanto amor, você não tem. Você foi apenas mais o gosto que provei. Pra me satisfazer, depois deixei. Se a gente tinha alguma chance, nem sequer notei. Tá enganada, você é página virada. Tá enganada, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado, eu só brinquei. Te amar você. Tá enganada, você é página virada. O seu amor pra mim foi nada. Eu só brinquei com o seu prazer. Tá enganado, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado, eu só brinquei. Te amar você. Tá enganada, você é página virada. Seu amor pra mim foi nada, eu só brinquei com o seu prazer. Tá enganado, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado, eu só brinquei. Te amar você. Banda Poeirão ao vivo na gravação do programa Companhia Art Show na República Music House. Aqui na Avenida Pelo Táxi em Maringá. Os melhores eventos acontecem aqui. Chama a tua galera, chama os teus amigos e curte todo fim de semana os melhores eventos de Maringá. na República. Beleza? Z3 Motos, a parceria do programa Companhia Art Show. A cada R$ 40,00 gastado na Z3, você ganha um CD na hora. E falando que assistiu o comercial no programa, você vai concorrer a um capacete zerado. Z3 Motos, Avenida Sofia Rasgula F, esquina Colustírio de Eld. Telefone 3046-0707, Jardim Alvorada. Eu vou chamar o VT Comercial, aí você marca o telefone e o endereço das Z3 Motos. Até lá. Z3 Motos, peças, serviços e acessórios. Confira nossas promoções. Kit em relação até 150 cilindradas, R$ 35,00. Óleo trocado para moto, apenas R$ 10,00. Capa de banco, apenas R$ 20,00. Capacete, R$ 85,00. Nas compras acima de R$ 40,00, ganhe um CD personalizado. E em qualquer compra, se falar que viu. No Companhia Art Show, você ganha um cupom para concorrer a um capacete e uma revisão. Você tem opção. Você tem Z3 Motos. Avenida Sofia Rasgula F, número 1228, esquina com o cílio de Eld. Disque de Socorro 3046-0707, em Maringá. Z3 Motos, na parceria do programa Companhia Art Show. A Páscoa, já está aí, hein? Já o 8 de abril, a Páscoa é o dia especial. As crianças gostam de ganhar um ovinho de Páscoa. As mulheres gostam de ganhar flores e ovo de Páscoa também. A tradição, todo mundo já sabe, em Ferrocultura Iohana, caprichou para vocês, hein? Uma super decoração de ovo de Páscoa, na Ferrocultura Iohana. Urso de Pelúcia também, tá? Atenção, maridos, namorados, pai, mães, façam uma visita na Ferrocultura Iohana. Não deixem de aproveitar essa super festa que o pessoal preparou e essa promoção imperdível, tá? Ferrocultura Iohana, Rua Santos Dumont, número 1731. Telefone 3227-4854, beleza? Eu vou chamar para a tela comercial, aí você marca Ferrocultura Iohana, na tela. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Nesta Páscoa, a Floricultura Iohana preparou uma super festa para você. Lindas cestas com ovos de chocolate, flores, urso de pelúcia e outras variedades. Floricultura Iohana, sempre junto com você, em todos os momentos. Rua Santos Dumont, 1731. Telefone 3227-4854. Presentei quem você ama nesta Páscoa, com uma linda cesta de chocolate, com flores da Floricultura Iohana. Carinho da Páscoa que trazes pra mim